Não sabe que é do candário, é sinônimo de escola A palavra saliência corresponde a quebra-mola E que tanto faz dizer lira como se dizer viola Se vê galinha d'angola, não sabe se é guiné Discórdia que armadilha seja o mesmo gereré Quer ser sábio, mas é bobo, não quer ser bobo, mas é Se vê falar de aguapé, não sabe que é planta aquática Mistura tempo de verbo, troca classe de gramática Quando dá festa perdido entre teoria e prática Não sabe quem a didática dirige a aprendizagem Não serve pra ser ator por transmitir falsa imagem Tremendo em cima da base do emprego da linguagem Mesmo sem comer pastagem, às vezes passa por burro Por discordar que balido é sinônimo de sussurro Não passa de ignorante, de sorumbático e casmo Ignora que o esturro possa ser torrefação Se for fazer um discurso vai passar decepção E se fizer um concurso não terá aprovação Se faz uma redação, mas é por fora da norma Quando comete uma gafe, briga, mas não se conforma Prossegue falando errado, mesmo depois que se forma Tenta distorcer a forma da justa expressão verbal Se acaso sair do sítio pra morar na capital Não inova o conteúdo que traz da zona rural De leitura labial não conhece patavina Quando é pra falar em público atraca uma denalina Que o nervosismo é maior do que a gente imagina Coloca culpa na sina por não praticar leitura Tem como se corrigir, com preguiça não procura Pode ser rico de bens, mas é pobre de cultura Na festa da formatura, dá uma de primitivo Porque finda misturando sujeito e substantivo Adjunto e adverbo, acrase e adjetivo É menos informativo e mais desatualizado Triste por ser excluído do mundo globalizado Como um produto sem chance de competir no mercado Prossegue falando errado, sofre mas não renuncia Prefere mudar de assunto do que mudar a grafia E erra mais quando escreve do que quando pronuncia Não é o cego de guia, mas é o de consciência Por mais que ele seja adulto, alimenta a inocência Prefere levar um murro do que uma advertência Coloca uma reticência no lugar do circoflexo Pra ele o dicionário é um troço mais complexo Do que usar camisinha na hora de fazer sexo No ano bom de legume, o preço da safra é péssimo O valor só tem acréscimo quando é pequeno o volume Se aumenta, se resume, se resume ou se aumenta O lavrador nem comenta que o preço não adianta Broca, queima, área e planta, trata, coelha e se alimenta O trabalhador rural demonstra um grande heroísmo Pratica malabarismo pra ver se sobra um real Às vezes lhe falta sal Às vezes lhe falta sal, alho, cebola e pimenta Mas ele nem se lamenta, ao contrário, ri e canta Broca, queima, área e planta, trata, coelha e se alimenta No frio da manhãzinha Empurra a cara na luta Só retorna da labuta No velório da tardinha Se medica com mesinha Quando uma dor lhe atormenta Mistura, mastruz e menta Quebra, pedra e malvação Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta O nordestino vassalo trabalha toda semana O bolso seco de grana e as mãos lotadas de calo Pra ter pamonha de ralo Que é melhor do que polenta E suco de água barrenta Por não poder comprar fanta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta No pé de jurema preta Utiliza tramontina No documento ele assina Com dedo em vez de caneta No capo da picareta No capo da picareta Os calos da mão rebenta Enquanto não se aposenta Não tem como se garanta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta O campanês da inchada Só come se a roça der Pra sustentar a mulher E pra criar a filharada Sua luta é tão pesada Que eu nem sei como ela aguenta Derrama a suor da venta Pra ter almoço e a janta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta Quando o ano é bom de inverno Sente alegria e tamanha Porque a terra se banha Com graças do Pai eterno A fome vai pra o inferno A fartura se apresenta A cigarra se afugenta O carão abre a garganta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta O campanês do roçado Que vive de agricultura Cultivando a terra dura Trabalhando do alugado Seu serviço é tão pesado Que eu nem sei como ele aguenta Com o peso da ferramenta Que ele abaixa e levanta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta No banco o governo pensa Que ele quer anistia A juro quem financia Exige uma taxa imensa Quando a seca é muito extensa Ele se desorienta Que o rebanho que apacenta Não tem pasto pra queimanta Broca, queima, área e planta Trata, coelha e se alimenta Entre os meteoros de valores Admiro demais o arco-íris Que é brilhante da forma de uma íris Que Deus fez e pintou com sete cores Sem pincel, sem ter tinta e nem pintores Colocou lá no céu como uma tela E outro ser que quiser o clone dela Vai pra cova sem nunca conseguir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Fui olhar um oásis construído Num deserto num pé de uma chapada Desmaiei vendo a obra fabricada Pelas mãos do Messias prometido Cada planta um buquê mais colorido Cada rosa uma essência dentro dela Todo dia a poeira passa em mela Toda noite o orvalho vem polir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Veja a lua um satélite incandescente Bailarina que pelo céu passeia Acho linda demais estando cheia Tando nova, minguante ou crescente Na TV colorida do nascente Me comparo com uma cinderela Ela é fria demais, mas não congela Gira em torno do globo sem cair Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Fui olhar de pertinho pra o pavão Mas com tanta beleza fiquei tolo Deus pintou sem querer pincel nem rolo Tinta em pó e nem tinta de galão Tantas cores com tanta perfeição Preta, branca, vermelha e amarela Azul, roxa, lilás, verde e canela Não há cor pra o pavão não possuir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Despertei no horário matinal Para recomeçar minha labuta E vi um anjo regendo uma batuta E a orquestra das aves no coral Vi o sol sacudir raio auroral Por frecha, por portão e por janela E uma barra igual coxa de flanela Se afastar para o sol se descobrir E só Deus tem o poder de construir Uma outra obra tão linda igual a aquela Eu fui ver o poder da maré cheia Onde o gelo constrói o iceberg Uma duna se abaixa, outra se ergue Parecendo cabanas de areia Escutei o vocal de uma sereia Que possui um piano na goela Vi da popa da minha caravela Uma onda baixar, outra subir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Admiro demais o novo erro Se gerar no azul da imensidão Igualzinho um capulho de agudão E mais macio que pele de carneiro Viajar passeando o céu inteiro Sem chofé pra guiar não atropela Parecendo com um barco a luz de vela Que Deus fez tão perfeito sem sentir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Fui ver uma semente germinando Vi o ventre do chão se lasticendo Vi a face da terra se rompendo Como bolsa uterina se rasgando Demorei um pouquinho aí foi quando Vi nascer uma moita de macela Porque a natureza não dá trela Pra o milagre de Deus se repetir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela Fui olhar uma linda cachoeira Lhes confesso que fiquei abismado Desalgando na beira de um cerrado E as aves cantando na palmeira Vi plantinho de cana e bananeira De maçã, acerola e ciriguela E um turista tirando foto dela Pra chegar na Europa e exibir Só Deus tem o poder de construir Uma obra tão linda igual a aquela E aí É isso aí, é isso aí.